Fala galera, aqui falando bem, gostei de trazer mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui na nossa série Ark Prime, meu filho e gênios, galera, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado a gente domou... Cadê? Vocês estão vendo uma miséria morta ali, galera? Então, já já eu explico. Rapaz, o que eu domei que eu não tô achando aqui, velho? Cadê meu boobdog, cara? Ah, já sei. Tá escondido no meio dessa bagunça. Eu loguei hoje, galera, tinha essa mantígora maluca batendo aqui no nada, sendo que tem um shield ativo aí. Ela tava aqui atrevidaça batendo na minha base, cara. Não sei por que ela tava aqui. Não sei o que ela estava fazendo aqui, mano. Bom, seguinte, deixa eu farmar ela aqui. Cadê o boobdog? Vem cá. Oi, a gente vai upar o boobdog. Deixa eu ver se ele evolui, galera. Esqueci de olhar isso. Que merda, mano. Não dá pra formar o corpo dessa infeliz. Invade minha base ainda dá esse trabalho todo, mano. Invade meu shield. Calma aí. Beleza? Vamos ver se ele evolui, né, cara? Se não evoluir, a gente vai ter que providenciar... O bagulho pra gente tomar o ghost. Ah, demônico. Evolui, cara. Evolui. Aí sim, mano. Agora eu botei moral. Agora eu quero ver, velho. Agora eu gostei, cara. Eu achei que ele ia ficar fraquinho, mano. Deixaram um presente pra mim. Ah, já tão até lá esperando, velho. Ia falar que deixaram um presente, mas... Já deixaram até aqui. Já tão até aqui esperando, velho. Eu vi no final do vídeo passado. Deixa eu ver o que que é aqui, mano. Ah, aprende do seu vizinho jubileu. Espero que goste. Ah, Cauê, manda salve no vídeo. Salve, Cauê. Siga o seu treinador e a gente vai usar a sela. Ok, cadê a sela? Mas pera aí, eu tenho que saber a sela, a senha. Pera aí, deixa eu ver. A mesma deve estar no... Ih, rapaz, meu Discord tá fechado. Pera aí. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí. Pã-pã-nã-nã. Eu esqueci. Ele já mandou uma vez, eu esqueci a senha, velho. Deixa eu ver se ele não mandou no chat. Não mandou ainda, não. Rapaz, eu esqueci, velho. Realmente eu esqueci. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é, não. Eu esqueci a senha, velho. É muita gente que manda, cara. Cadê ele? 2-2-2-2. Não é não, velho. Tá errado, tá sem aí, cara. Agora foi. Ah, ele deu a Reaper. A célula do Demônio Henrique e Reaper. E um setzinho celestial, galera. Beleza. Por que eu não consigo pegar? Tô longe? Ué. Agora eu não consigo acessar. Ué, ele tá botando a senha e não tá funcionando, galera. Estranho? Beleza. Deixa eu pegar tudo aqui. Vambora. Falou. Valeu, seu jubileu, seu Cauê. Muito obrigado pelo seu presente. A gente tá com 50 mil Reaper agora, cara. Já tinha mais um... Aí, já tem quatro aqui. Fora que tá lá na base. Vambora, que senão a gente vai enrolar demais. Vambora, vambora, vambora. Seguinte, vou fazer o seguinte na real. Vou upar esse bichão aqui já. Cadê? Vou usar a Max Potion nele. Calma aí. Eita. Eita. Tá explodindo tudo ali. Vou usar a Max Potion nele pra gente testar ele pra gente já evoluir, galera. Pra gente não perder tempo. Pra gente dar tempo de mostrar o Fallen. E tentar conseguir a Celestial só que falta pra fazer o Ghost. Já vamos na direção de onde tem a Celestial pra gente tentar achar. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Celestial. A gente vai no 6538, a gente tá. Ó, tem bastante Daribir. Na entrada da Red aqui tem duas, ó. No laguinho ali, ó. Na entrada da Red, galera. Na entrada da Red tem duas. Vambora. Aqui, ó, pra cá. Não sei a coordenada exata não, mas tem. O Boob Dog, galera. Aparentemente o ataque dele não é legal não, cara. Ele só tem literalmente esse daqui. Ó, 35 mil de dano. Deixa eu ligar o burst aqui pra ver. 42. A gente vai descobrir agora no Celestial, pra falar a verdade. Vai ficar mais visível agora quando a gente for enfrentar o Celestial que tem mais vida. Deixa eu procurar aqui. A gente precisa de três Souls Celestial. Celestial. Ó, a gente... 6638. Um. Os dois são 6638. Rapaz, é muito dano, né? Ele dá vários stick. 6638. 38 é pra lá, ó. 66 é um pouquinho pra baixo. Ó, já achei um, hein? Aqui? Não. Tá, 66 a gente já tá. Agora é o 38. 38 é pra lá, ó. Tem que dar uma jeito de subir essa montanha. Olha aí, subimos. É por aqui. Tá ali, já achei um. Cala a boca. Ó, tá vendo? Dá muito dano, galera. Dá muito tick. Porém, o dano é baixo, véi. O que matou esse dano foi isso. Ó. Não arrancou nem 800k. Esse demônio aqui é um demônio que faz juta, galera. É um fanfarrão. É o demônio que fanfarrão, cara. Olha lá. O bicho não morre, galera. Deixa eu ver quanta Soul. Celestial. Ah, eu tô com três Soul aqui, cara. Eu acho que precisava era disso, né? Eu não lembro o que que falta mais. Vou fazer o seguinte. Eu vou teleportar pra base rapidão. Vou ver o que que falta pra fazer a coisa enquanto ele vai evoluindo, galera. Pra gente já testar o Fallen também. Rapaz, que susto, mano. Deixa eu ver se não tem nada dentro do seu inventário. Que interessante. Pega a poção. Pega o Stame Helper, apesar de que a gente nem precisa mais disso. Beleza. Vamos tacar com o Sela. A vantagem do Bulbdog, galera, é que eu consigo ligar ele e provavelmente as Reapers vão tomar muito dano. Ele deve ser muito bom contra a Reaper, por exemplo. Celestial. Ghost. Ué, peraí. A Shows, galera. Shows Orb. Origin Blood e Demonic Keeble. Deixa eu ter um Demonic Keeble aqui comigo. A última, véi. Falta matar um Origin. Você tem que aguentar matar um Origin, bichão. Seu objetivo de hoje é matar esse Origin. O seu objetivo de hoje é matar esse Origin. Para um pouquinho aí. Vamos te dar um TP para onde a gente estava. Se vai conseguir, eu não sei. Ah, brincou. Não teleportou, galera. Legal, Bust aqui. Vamos embora. Ele não tem nenhum ataque diferenciado, não. Só isso aqui mesmo. O C dele não tem nada. O R não tem. O CTRL, o X. Nada tem nada, véi. Ok. Vamos embora. Fazer a mesma rota que a gente já estava indo para cá mesmo. Quando ele está com esse fogo, a gente não enxerga nada, mano. Está para a visão toda. Ah, galera. A gente está com uma nova meta aí, ó. Não sei se está aparecendo para vocês. Essa meta está em 26, mano. Esqueci de atualizar. A meta para a webcam, galera. Consegui pegar uma webcam na Black Friday baratinha. Relacionada ao preço que ela é, né, mano. E a gente foi abrir uma vaquinha para tentar comprar ela aí, galera. Essa meta que está aparecendo aí é para comprar a webcam para estar ali, ok? É por isso que agora está trocada aí. Beleza. Vamos para cá. Eu queria achar um bichão que dá XP. A gente vai ter que usar a MaxPost. Pode ter certeza. Nem tenha dúvidas. A vida dele escala bem. Provavelmente eu não vou conseguir te curar já, né? Deixa eu desativar o modo Bust aqui para ver se eu consigo curar ele. Não. Deixa eu dar um Infinity mesmo. Olha o bicho tentando me derrubar aqui. Vou queimar ele sem bater nele. Fica vendo. Falar a gata de ser trouxa. Sem bater nele. Eu acho que esse bicho não vai ter potencial para matar a Origi não, galera. A gente vai precisar fazer uma selinha para ele, para falar a verdade. Se a gente quiser fazer essa proeza aí. A gente vai ter que fazer uma selinha para ele. Beleza. O ruim é que ele não pega os itens dos bichos que ele vai matando, velho. Ele não farma o corpo. Opa. Vou dar um hackzinho aqui para nós. Ah, o daninho até que não está ruim não, cara. Isso aqui comparado aos padrões dos Demônicos, ele está fraco, mano. Os padrões Demônicos estão fracos. Mateu de Morphodon sem ver, mano. Só vi o bicho caindo aqui na minha tela. Que passou aqui agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Ele está ficando bom, cara. Ele está ficando bom. Eu vou lá fazer a cela dele para a gente conseguir matar um Origin. Deixa eu desligar aqui. Eu vou ir a pé. Aqui, eu deixo você aí. Para ficar mais fácil. Se não, depois para dar tempo vai ficar difícil. Ah, Demônico e Boob Dogs. Eu não sei se eu vou ter os recursos. Boob Dog, Boob Dog aqui. Precisa, galera. Porque os bichos batem demais, mano. Beleza. Demônico. Mano, eu estou com um monte dessa cela de Reaper, velho. Tem um 4 cela de Reaper, velho. Ok. Agora a gente dá para... Se a gente encontrar um Origin, a gente não precisa correr. A questão é, a gente vai encontrar um Origin? Deixa eu tentar ligar ele aqui para ver o quanto de dano que ele vai dar nas Reaper. Vamos ver, vamos ver. Liguei ele, galera. Nossa, ele dá o dano puro, mano. Esse bicho é muito forte contra a Reaper, galera. Ele dá o dano puro. Talvez ele seja bom contra a Reaper Impress. Talvez ele tenha sido feito para isso, né? Apesar de que a Reaper Impress me mata. Depois, já não basta ela ser forte pra caramba, ela ainda me mata no fim. Ó, tem um Origin aqui, ó. Para a gente testar, um Primal. Esse é o nosso tester. 14 milhões de vida. Ah, está arrancando 2 milhões, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir matar a Origin, não, hein, galera. Vou ser sincerão com vocês. Esse bichinho aqui, ele é fraco, velho. Bem fraco. Está matando o Primal aqui, mas... Para a Origin ele não vai conseguir, não. Vamos lá, vou dar uma XPzinha para ele aqui para a gente ir lá tentar matar o Origin. Mas eu estou muito na dúvida que isso vai ser possível. Pior que a gente precisa, hein, mano. Para fazer a Chalice. Tinha um urso, né? Aqui na Red mesmo. 55, 23. O teleporte... Era perto do Belisco Vermelho, para falar a verdade. Ah, eu vou andando. Olha os bichinhos morrendo queimados aqui, tentando me tirar de cima. Olha, olha, mais um. Eles tentam me tirar de cima e morrem queimados, galera. Vamos lá, aumentar o melee e lá tentar matar o Origin, galera. Provavelmente a gente vai matar, mas vai ser com o macetinho, cara. De certeza. Beleza, 55, 23. Para lá, ó. As duas coordenadas é para cá. 2, 8, 6. Ah, vai ter dobrado o dano dele, mas... Vai ter mudado nada, no fim das contas. Ah, preciso subir. Gente, a gente já está chegando. Será, galera, que vai dar, hein? Não sei. A vantagem dele é que ele tem esse dano por segundo aí, desse fogo que fica saindo. Mas eu não sei como é que funciona esse dano por porcentagem. Eu acredito que não seja. Olha, ele é muito forte contra o Reaper, cara. Qualquer Reaper, mano. Ele vai desossar qualquer Reaper. É, mano. Caraca, essas montanhas estão embaçadas, hein? 55, 23, a gente já chegou. Podemos alinhar aqui. Ó, o Torn Dragon a gente matou ali. Suave. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Nada ainda. Ah, beleza. Está ali. Já vi a hora dele. Cara, eu vou precisar de macete, cara. Eu tenho certeza. Eu não vou conseguir tancar ele. Beleza. Já consegui até o local para isso. É, a gente vai matar sim, cara. Tancando a gente não consegue, galera. Ele se jogou, velho. É, dentro da... Ah, 35 mil de dano. Acho que dá para tancar sim, galera. Ele aguenta tancar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele consegue matar, galera. Está suave. Ó, eu vou tancar para falar que ele consegue, galera. Deixa eu ver o dano físico dele. Quanto que está? 1 milhão e 700. Eu não sei nem qual hit compensa mais a gente usar. Ele é meio que o demônico de entrada, galera. Vamos dizer assim. É o demônico de entrada. Ele não é o mais... Ele é o primeirinho que você pega assim só para ficar de boa mesmo. Só para ter um demônico. Beleza. 30 milhões. Beleza, galera. Vamos fazer a Charles Kibble, cara. Vamos lá. Vou matar no hit mesmo. Acho que está mais vantagem. Ih, lagou. Lagou, lagou. Foi. Vou desligar. Vou lá na base correndo fazer essa Charles. É antes que eu esqueça e perca a Origin. Beleza. Origin. Origin. Charles. Está feita, mano. Tem que deixar ela na geladeira porque ela tem validade também. Ela perde, galera. Até onde eu lembro, ela perde. Aí, ela tem tempo. Dois dias. Eu vou deixar ela na geladeira aqui. Para no próximo vídeo a gente ir lá tomar um bichão Charles. A gente tem um de boss e um de... dessa da orb. A orb eu acho que é mais forte. Bom, galera. Então, o seguinte. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Tem livezinha hoje, seis horas, mano. Lá na The Live, cara. Hoje vai ter o sorteio de Dima lá. Porque hoje vai ser live de Mobile Legends. Se você joga, compareça lá. Eu vou deixar o vídeo aí no link da estreia. Vou ver se eu consigo testar isso. Essa parada de estreia com o link fixado aí nos comentários. Então, aguardo vocês lá. Valeu, falou e fui. Seis horinha, galera. Valeu.